Vamos falar agora da essência floral Passiflora. O nome científico da flor é Passiflora edulis. Pertence à família botânica das Passifloráceas. Vamos agora entender o que essa essência floral pode trazer de benefícios e qual o perfil da alma daquele indivíduo que sofre para estar recebendo os benefícios dessa essência floral. Ela é indicada para pessoas atormentadas por medos vagos, de origem desconhecida. Elas não conseguem identificar de primeira mão o objeto causador da fobia. Para aqueles que sentem pressentimentos, presságios de eventos negativos, sensação de perseguição, punição e até mesmo de morte, são acometidos repentinamente por medos vagos, ansiedades horrorosas, mudanças de humor imotivadas e ideias obsessivas. Para indivíduos supersticiosos, que às vezes sentem calafrios, tremores, suores e até mesmo arrepios. E também para aqueles que têm um medo extremo da escuridão, têm fantasias negativas com fantasmas, cemitérios, velórios, animais ou aberrações, vampiros, essas coisas assim, essas fantasias ligadas a esse tipo de arquétipo. Podem apresentar pesadelos à noite, sonambulismo, falas, chutes durante o sono, enurese noturna, bruxismo, além de uma insônia e de uma ansiedade, uma angústia, seguida daquela sensação estranha de morte. E até mesmo a sensação de que existe alguém ou alguma coisa rodeando ela. Cá para nós, pessoal, que desconforto, né? Deitar à noite e não ter sossego. Vejam só. O medo não é fixo, mas é construído conforme a situação e o local em que o indivíduo se encontra. Muitas vezes para dormir, mantém até a luz acesa, cobrem a cabeça, dormem virados para um lado ou para o outro, para a parede, para não precisar olhar vulto, não ver reflexo de nada nas janelas, né? Para não ficar ali fantasiando coisas na escuridão. Podem, com o forte plano mental que lhes é peculiar, atrair até mesmo eventos negativos para si mesmos, como acidentes, né? Ter sustos. Podem desenvolver até síndrome do pânico. Nós podemos ver aqui com essa essência floral passiflora, que ela é interessante para organizar, equilibrar as frequências da nossa intuição. Normalmente são indivíduos muito sensíveis, muito delicados, intuitivos, que têm uma espiritualidade, uma capacidade até mesmo extra-psíquica, às vezes, mais mal trabalhada, mal direcionada, que captam demais as frequências do ambiente que ali estão. Só que dessa forma, esses indivíduos produzem continuamente fantasias negativas sobre o desconhecido. se na escuridão nada você vê, por que então vê coisa negativa, se nada é possível ser visto? E se alguma coisa vai aparecer, por que vai aparecer para te fazer mal? O que o escuro tem de tão mal assim? Dessa forma, nós podemos compreender que a essência floral passiflora vai ajudar indivíduos muito obsessivos, com quadros até de mania. Por quê? Porque na obsessão, se exagera o controle sobre o ego, sobre a parte consciente do aparelho psíquico, e isso gera enorme sofrimento e uma série de desconfortos e desarmonias para o indivíduo. Nesse sentido, a essência floral passiflora vai nos ajudar a alterar a consciência para o estado inconsciente com tranquilidade, com sossego, com entrega doce e leve. Assim como uma criança ingênua e inocente dorme no nosso colo completamente entregue. Conforme uma criança que você coloca depois que você deu alimento para ela, deu um banhozinho gostoso, vestiu uma roupa gostosa e ela já está ali ninando, indo dormir, você coloca ela no berço, acolchou ela com um bichinho de pelúcia, coloca um cobertor gostoso e ali ela dorme completamente entregue, desprovida de pensamentos negativos, confiante, que estamos ali ao lado dela, dando amor, dando apoio e proteção farta. Esse floral passiflora nos ajuda a confiar na infinita força, no infinito poder do grande pai criador, Deus cósmico, ou seja, ajuda a gente a confiar que a vida é boa, que a vida é bela e que as energias ao nosso redor são energias de boa vibração. Então, esse floral atua em quem tem muito sintoma projetivo, ou seja, está desorganizado, desequilibrado e acha que o meio ambiente é que contém dragãos, vampiros, animais ou seres de baixa vibração, mas na verdade é sua alma que está envolvida em dor, sofrimento, desesperada, perdida, que não se encontra no seu si mesmo. Passiflora, então, ajuda a gente a tocar nos sonhos, a tocar no sono profundo e ajuda a silenciar a mente daqueles pensamentos que não vão levar a lugar nenhum. Então, cuidado, meu querido, minha querida que está me ouvindo agora, cuidado com as ilusões e fantasias que você anda produzindo. Se você ficar plantando fantasias negativas, irá colher tempestades de sofrimento e desatino na sua alma. Então, passiflora, sossega, tranquiliza, descansa e nos ajuda a irmos para uma introversão saudável, leve e graciosa, nos ajudando a desapegar do mundo externo e a encontrar em nós toda sorte de sentimentos, melodias e fantasias doces, tranquilas. Muito importante esse floral para quem não gosta da noite. vai entardecendo, fica ansioso, vai lá e come em excesso, fala em excesso, arruma mil coisas para fazer, não consegue ir desacelerando o seu ritmo e fica agitado para lá, para cá, naquela mexida toda, fica até tarde na internet, comprometendo de forma negativa o seu ciclo do sono. Então, passiflora ajuda a melhorar o nosso humor porque ajuda a equilibrar o nosso ciclo do sono, nos ajudando a ter um sono tranquilo, leve, sereno e dessa forma resgata em nós sonhos leves, graciosos, nos mantendo em estado alterado de consciência por muito tempo e isso no estágio do sono, eu estou falando do sonho. agora, a qualidade, a quantidade e a revelação do sonho é outra essência floral no sistema Minas que nós iremos abordar isso. Só para comentar, esse floral chama agerato, ele vai trabalhar a qualidade, a intensidade e a competência de se interpretar e desvelar os sonhos, esse é o agerato. A passiflora ajuda a induzir esse sono tranquilamente, não vai confundir esse floral e achar que ela é sedativa, ele não é sedativo não, pode usar ele tranquilamente que não vai induzir sono, não vai atrapalhar você dirigir, operar máquinas, realizar suas tarefas não. E quero encerrar essa essência falando uma coisa maravilhosa, olha o nome do floral, paz que vem da flora. Então, esse floral vem trazer o que? Paz, sossego, serenidade no seu aparelho psíquico, ajuda a sua consciência a ver com bons olhos a parte inconsciente da sua psique, do seu ser e descobrir ali um manancial infinito de possibilidades e ajuda a gente a perceber todas as energias positivas que estão ao nosso redor e coloca um limite nas fantasias de dor e de desalento. e aí e aí